Cavani agora de fato está negociando? Se vocês não acreditam nessa história, beleza, tranquilo. Mas escuta o que eu tenho pra te falar, porque tem mais novidades sobre este caso. Depois que ele vier, manos, vocês vão vir aqui falar. Eu devia ter ouvido. Então, bora pro vídeo. No tag de volta, então galera, o vídeo é patrocinado aí pela One Futebol Melhor Aplicativo de Futebol. Baixa aí, o link está na descrição. Vocês vão conseguir até assistir jogos da Bundesliga. Isso, assistir de graça, novo aplicativo. Primeiro link tanto pra Android como também pra iOS. Hoje já tem Bundesliga, então vocês já conseguem assistir o jogo ao vivaço. Beleza? Então, bora que bora que, mano, temos coisas pra falar aí, hein. Temos coisas pra falar. Galera, então vamos falar sobre Cavani no Grêmio. Isso mesmo, deixa eu até ligar essa luz laranja aqui, que é luz de bomba, luz de urgência, luz de uau. Então vamos botar essa luz aqui junto. Beleza? Mano, seguinte, o que temos para falar agora sobre Edson Cavani, sobre essa suposta possível negociação. Antes também de começar a falar, mano, quero lembrar que eu fiz um vídeo contando toda a história emocionante do Cavani. E que, por sinal, tem coisas que eu falo naquele vídeo que lembram, lembram ou não, as mostram o porquê que ele pode sim vir pra América do Sul. Cara, ele não quer saber de... ele não quer riquezas, ele não quer luxo. Isso aí ele já teve, já tem. Entendeu? Então, naquela história lá, eu conto sobre isso, tá? Começando por aí, então assistam esse vídeo, que vai estar no final... vai estar na descrição aqui... Descrição não, desculpa, no final do vídeo, num cardzinho. Posso botar na descrição também, ou vocês acessam o canal aqui e vejam. A história emocionante de Cavani tá aqui no canal, beleza? Então, começando por isso, né, galera, que o Cavani, ele tem sim essa vontade de jogar futebol, não só pelo dinheiro. Ele gosta... ele falou nessa... isso aí foi uma... essa história que eu falei, que eu contei dele. Ele diz que a maior emoção dele é quando ele entra dentro do campo. Que muitas vezes ele não tem a liberdade em determinadas equipes, em determinados momentos da vida, em momentos da carreira. Então, ele acaba que... não sendo tão feliz como quando ele era garoto, quando ele jogava em clubes na cidade dele. Ou seja, times aí onde ele jogava próximo de família, onde ele tinha mais apego, mais apreço, mais, sabe, aquela garra. Cara, isso tudo ele teria aqui no Grêmio. Tudo isso ele teria no Grêmio. Claro, muitas pessoas vão falar, eu não caio nessa conversa fiada que é por causa de família, por causa de cavalos, de não sei o que. Porque, mano, mano, sério, confia, confia que isso aí pesa, velho, pesa. Um cara que já conquistou muita coisa, um cara que já tem muito dinheiro, jogou em grandes times, e quer realizar o sonho aí de jogar ainda numa Libertadores, ganhar uma Libertadores. Então sim, cara, tem, tem essa possibilidade, tá? Isso é a primeira, primeiro, primeira coisa que a gente tem pra falar aqui, tá? A primeira apenas. Dele. Porque temos bastante informação. Então o Wagner Martins, o repórter muito conceituado, ele acabou aí então tendo contato ontem, à noite, com uma fonte dentro da Arena do Grêmio, e surgiu aí o papo sobre o Cavani, e eles estavam falando sobre uma proposta que o Atlético Mineiro já tinha feito em abril, diretamente pro Cavani, e apresentaram 2 milhões de dólares como salário. E eles aceitaram, acharam interessante, não? Beleza, dá pra pensar, esse valor nos agrada. Porém, eles pediram ainda mais 18 milhões de dólares na mão, de luvas, né? Pra vir o Cavani jogar no Atlético Mineiro. Isso é uma informação que surgiu ali no Grêmio, porque, sabe, como são as coisas, né, galera? Às vezes um tem contato do outro, ou acaba o Atlético Mineiro mesmo, como falou com o Cavani, o empresário dele, de repente, falou com um agente ali do Grêmio, um dirigente, né? Então, são informações que trocam essa questão aí de valores e tudo mais. E como o salário aí, o salário não, a questão das luvas, né, o valor é muito alto, o Atlético Mineiro, em abril, acabou aí então não querendo saber, então, de contratar o Cavani, desistiu, mesmo com a ajuda de investidores, não ia conseguir bancar o Cavani. Porém, a informação que ele também tirou lá do Grêmio, é que o Grêmio, de fato, tinha oferecido aí, tinha um valor de 2 milhões de reais de salário. Não era 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares seria 10 milhões de reais. Então, 2 milhões de reais o Grêmio teria oferecido. Porém, o Gulli, o irmão do Cavani, segundo o Wagner Martins, e segundo essa fonte confiável dele de dentro da arena, falou que vai querer agora um projeto elaborado pelo Grêmio. E o Grêmio vai contar aí com a ajuda de 4 investidores. Todas essas informações são quentes, tá, galera? Eu não tô dando barrigada, não tô inventando nada. São coisas quentes, tem fontes sobre isso. Então, sim, o Cavani e o irmão dele pediram um projeto aí pro Grêmio apresentar pra trazer o Cavani pra América do Sul, pra jogar aqui no Imortal. E tem mais, galera. 4 investidores vão estar ajudando o Grêmio nisso. Porém, tem mais uma coisa. César Cidade Dias hoje tava falando, conversou, tem mais informações, e acabou falando que não é só o Grêmio que tá nessa parada. Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Isso mesmo. Esses três times podem estar apresentando um projeto para o Cavani também. E é por isso que eu digo. A gente não pode desistir de ficar falando sobre isso, de estar colocando nas mídias, porque por mais que... Beleza, o valor, os valores... De repente o Grêmio não consegue chegar e o Flamengo consiga. Mas, cara, muitas vezes o jogador se identifica com o time, quer saber de como vai ser recebido, quer saber se realmente aquele time vai abraçar ele. Então, cara, a gente tem que, sim, continuar. É Instagram e Twitter ali, ó. Cavani e Grêmio. Cara, entra na última foto do Twitter, do Instagram lá, do Cavani, e comenta, bem-vindo ao Grêmio. Vem, Cavani, queremos aqui. Cara, comenta, chama ele, sabe? Pra ele ver. Até porque a última foto dele tem bastante torcida do Fernebate lá, mano. Pelo amor de Deus, né, cara? Fernebate, não, 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 não. Pelo amor de Deus, né? E outra informação também do Wagner Martins é que, sim, o Cavani pode não estar ficando na Europa, pela questão de querer a América do Sul, mas o irmão dele segue oferecendo o Cavani para outros times europeus. Só que, claro, que na Europa, como é outro nível econômico, lá eles pedem um valor muito acima. Então, se um time se interessar em pagar aquele valor, e o Cavani se interessar de jogar nesse time da Europa, é capaz do Cavani ir para esse time europeu. Porém, a vontade dele hoje é continuar tentando a América do Sul. E aí, o Grêmio vai apresentar essa proposta que a gente vai estar de olho. E, galera, tem mais uma coisa. Vocês acham que acabou? Não acabou, velho. Saiu uma notícia agora. No Dom Balon. Agora não, faz quatro horas atrás. No Dom Balon. É um site, uma revista esportiva, muito conceituada, muito conceituada na Espanha. Então, tem muita gente que não deve conhecer, mas ela é, sim, conceituada. E trouxe uma manchete, né? Cavani elege o seu destino, então, para pôr o fim em todos os rumores. Então, ele define. Então, vamos dar uma lida aqui o que foi que o Dom Balon falou sobre essa negociação do Cavani, né? E o que diz, então, é o seguinte. O futuro de Cavani permanece pouco claro, apesar de ter terminado seu contrato no dia 30 de junho. E ser agora livre para negociar qualquer clube. O atacante uruguaio teve várias namoradas durante os meses entre os grandes da Europa. Várias namoradas que ele quis dizer, tipo, sabe, uma paquera aí com os clubes, né? É tradução, tá? É tradução. O negócio tá em espanhol. Então, ele teve aí com romance com o Real Madrid, Atlético de Madrid e Benfica. Então, pelo Leeds United na Premier League também, ou até pelo Inter de Milão e já Juventus. O antigo avanço aí, o atacante, né, do Paris Saint-Germain, teria fechado um acordo com seu novo clube na semana passada. Um destino surpreendente que deixará todos admirados, depois de rejeitar propostas muito maiores no campo econômico, especialmente no futebol. O futuro atacante uruguaio estaria acertado com o Grêmio. Um dos maiores clubes do campeonato brasileiro. Então, o que dizem que até o momento no Brasil ainda estão muito atentos para a chegada do Cavani nas próximas horas para oficializar sua contratação pelo Grêmio. O futuro de Cavani deverá ser confirmado nos próximos dias, mas poderá ser totalmente no ar se o Grêmio não anunciar a sua incorporação, que é a contratação, né? Se o Grêmio acabar não contratando, então pode ser que não seja por agora, de repente, que ele dê uma enrolada, mas, cara, são tudo informações, são tudo informações que a gente vai pescando, sabe? Então, sim, de fato tem uma negociação, de fato o Cavani parece gostar muito da ideia de jogar no Grêmio. Tem, tem muito isso, cara, tem muito. E como o próprio César Cidade Dias falou, Ronaldinho não é Cavani, Cavani não é Ronaldinho. Não dá para confundir os casos, tá? Isso aqui é um caso diferente. É um cara que tem totalmente amor ao futebol. Então assistam ao vídeo que eu fiz da história dele. Vai estar aparecendo agora, quando eu encerrar esse vídeo vai aparecer para vocês clicarem, ou então entrem no meu canal aqui e procurem, é o último vídeo que eu postei, a história emocionante de Cavani. Beleza? Galera, então vamos ficar no aguardo. Parece que hoje, de repente, a gente tem alguma posição, tá? Teremos, de repente, se o Grêmio acabar dando esse projeto para o Cavani hoje, né? Mostrando um projeto de fato. Pode ser que a gente tenha alguma coisa resolvida hoje ou não. Então vamos ficar de olho. Beleza? Galera, um forte abraço, então, a todos. Se inscrevam no canal para a gente chegar nos 200 mil inscritos. Estamos com 191,400, se eu não me engano. Então vamos que vamos. Logo, logo, 192. E assim vamos até os 200 mil inscritos. Beleza? E não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. MarlonNTG. Está rolando um sorteio brabo lá. Então entra, vai no story para vocês participarem do sorteio de camisa do Grêmio e muitos outros brindes. E também o meu Twitter é no tagfoot. Eu compartilho bastante informação e troco ideia com vocês por lá. Fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. É nóis. Fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.